Ser seguidor de Luiz Gonzaga e de Dominguinhos e se identificar muito com o rei do Baião, Xambinho do Acordeão resolveu participar do processo de seleção para representar Luiz Gonzaga no cinema. Venceu 5 mil candidatos e foi o mestre Lua que emocionou o país inteiro. Xambinho do Acordeão está aqui em Aracaju para fazer show e lançar mais um CD. É com ele que eu converso a partir de agora. Xambinho, satisfação muito grande, eu quero matar a curiosidade. É verdade que você concorreu com outros 5 mil candidatos ao personagem Luiz Gonzaga? Exatamente, uma boa noite, uma boa noite a todos. Tinha mais de 5 mil inscritos, se bem que tinha os galeguinhos lá também querendo ser Luiz Gonzaga. Na verdade queria outro personagem, mas realmente foram mais de 5 mil inscritos e fizeram uma peneira para depois, para 5. Mas você já tinha atuado no teatro antes? Nunca tinha feito nada, tanto no teatro como na TV. Eu fiz uma participação pequena, que eu fui um músico na novela favorita, mas assim, foi uma coisa que apareceu 3 segundos, mas que rendeu um bocado de chula no Piauí. Então, vamos lá, você nunca foi ator e a timidez não foi um pecido? Então, rapaz, eu sempre tive esse problema muito sério com a timidez. E o Gonzaga era sempre para fora, estava conversando, sujeito, tinha uma coisa totalmente para fora. Então, eu tive a ajuda do diretor Breno Silveira, tive a ajuda também de grandes profissionais. Na época, eu fiquei aproximadamente um ano no Rio de Janeiro, foram nove semanas de filmagem. Então, eu não sabia, a coisa estava tão séria porque eu não sabia nem o que era, um set de gravação. Então, para você imaginar, estava bravo. Você é um paulistano nordestino, não? Exatamente. Eu nasci em Santa Mário, na zona sul de São Paulo, mas fui morar na Travessa Piauí, onde só tinha parentes meus. E assim, talvez a minha primeira ligação com o Luiz foi o meu padrinho de batismo, que se chama Luiz. Você é de Jaicó, é isso? Jaicó, é isso. Cidade lá muito quente, no Piauí. Pense num calor, rapaz. Lá não faz frio nem de madrugada. Agora, você esperava que o resultado do filme fosse esse? Milhões de brasileiros assistiram o filme? Olha, quando a minha esposa Daniela me escreveu lá para fazer o teste, imaginávamos uma coisa menor destinada a documentário. E ainda, de ironia, eu falei, ah, manda, me escreve mesmo, vai que sobe uma boquinha lá. Mas, enfim, quando eu fiz o primeiro teste, foi que, então, eu percebi a importância. O diretor Breno Silveira já tinha emplacado um filme antes, Os Filhos de Francisco, que conta a história de Exército Camargo e Luciano. Tem uma coisa que eu queria perguntar, eu peço licença. O filme, em alguns momentos, o telespectador se emociona. Principalmente quando o Lua está discutindo fortemente com o seu filho. Naquele momento, você sentiu a emoção, você transportou para você a emoção. O personagem conseguiu aguentar, porque você passou isso para o telespectador, para quem foi assistir o filme. Eu não conhecia essa história relacionada a Luiz Gonzaga e Gonzaguinha. Então, eu fiquei até um pouco surpreso, mas, assim, tem uma coisa muito parecida. Porque eu também tenho um filho que hoje tem 15 anos. E, assim, hoje em dia eu vivo na estrada. Hoje em dia, nós temos a internet, o telefone, que dá para a gente equacionar. Imagina naquela época que Gonzaga pegava estradas ruins. Então, Gonzaga... E tinha o atrito, um sertanejo de Exu, criado no sertão. E o Gonzaguinha, um carioca, criado no morro. Então, houve esse atrito. Então, eu acho que o Breno Silveira tocou num ponto fundamental, que é o elo pai e filho. E o resultado está aí. O filme, eu acho que foi um sucesso. A verdade é que você, com o filme, saiu desbravando o país, cantando, usando a sua sanfona. Infelizmente, o nosso tempo é curto. E você veio acompanhado, né? Vamos ver se você e seu pessoal, para que o telespectador sinta um pouco. Você, inclusive, deve se apresentar agora no São João em Araguia, não? Vou chamar aqui o Paulinho Sacolejada e o Madruga. O Madruga, uma curiosidade, ele tocou... Era o Zabombeiro, do Luiz Gonzaga, que o Luiz Gonzaga mandou ele embora. Fala, não quero mais beber tocando comigo. Mas comigo, ele pode tocar à vontade. Então, vamos lá. Vamos ver se... Então, eu vou fazer aqui o Vira e Mexe, que está lá uma das cenas, né? Vira e Mexe Muito bem, muito bem. Agora, me diga, hoje o que você faz em Aracaju? Veio fazer o que em Aracaju, Chamele? Rapaz, eu vim diretamente para me apresentar no Forró do Pavio, que fica no Clube do Banese. Daqui a pouco começa. Queria convidar todos os sergipanos aqui da região de Aracaju. Teremos lá o próprio Pavio, começando a festa. Nós teremos lá também Douglas Gavião, com o Mimido Acordeon. E quem mais? Os moleques, né? Os três moleques. Os três... Moleques. Os três moleques, exatamente. E na minha apresentação, teremos uma participação da Amorosa. Perfeito. Uma cantora muito conhecida aqui na região. Então, sucesso. A gente deseja que agora, no São João em Aracaju, que é um dos maiores do país, né? Ao lado de Caruaru, Campina Grande. Você possa se apresentar aqui em Sergipe. A gente fica torcendo, afinal de contas, por ser um dos nossos, né? Um nordestino, né? Nascido em São Paulo e que acompanha a tendência de ser o novo Lula, né? Pois é, rapaz. Muito obrigado. E, assim, estou esperando esse convite para me apresentar no Forró Caju, que você sabe que, para o Sanfoneira, é como se fosse uma Copa do Mundo, né? Ok. Tocar em eventos como Caruaru, Campina Grande e o Forró Caju, que traz uma projeção, principalmente aqui no estado do Sergipe. Tá bom, então. Sucesso e uma boa noite. Boa noite. E, nesse clima bem nordestino, a gente encerra o Conexão Aperipedo. E, hoje, aproveitando bem o seu feriado, não se esqueça. A gente retorna na próxima segunda-feira. Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, Eu quase que não consigo viver na cidade sem viver no Caruaru.